Por que o Haddad será eleito? Três motivos. Nasceu no dia da fundação de São Paulo. Segundo, nasceu numa lua nova. Terceiro, em aquário, São Paulo é aquário. O aniversário do senhor Haddad, aconteceu uma lua nova no aniversário dele. Isso significa uma mudança, uma renovação completa. Estou aqui com o senador Renan, a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula. Ontem a senadora Gleis chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora... Eu quero tocar fogo, não. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. dispensa a sessão por cinco minutos. Então são amigos da democracia e o Renan Filho fazendo um excelente trabalho, aliás, parabéns. Por termos construído uma campanha com sentimentos fortes, o de mudança, esperança, força, coragem e, principalmente, coerência de propósito. Nós estamos juntos com Lula, com Haddad, com Haddad, com Lula e Alagoas vai novamente demonstrar ao Brasil que é possível, sim, eleger um presidente da República com a grande maioria de votos. Vamos em frente. Por isso, valores é algo fundamental para nós. E esse é o momento de refletir sobre os caminhos para melhorar ainda mais a sua vida, mas fiéis àquilo em que acreditamos desde o início. O ano é novo e inovar é importante, mas nossos valores são os de sempre. Aqui é o coração do Renan Filho. É isso. É 15 aqui em Alagoas. Do outro lado, o PT, que tem uma passagem importante na vida brasileira, mas também não pode deixar de fazer um mínimo e humilde de reflexão das contradições profundas que praticou também. Não é brincadeira. O Paloccio é réu confesso. Está preso. Comandou a economia em nome do PT há oito anos no Brasil. Tem três ex-tesoureiros do PT presos. Mas eu nem quero entrar para essa área moral, que já é uma coisa muito crítica. Então vamos falar o seguinte. Nós estamos em São Paulo, a principal cidade da América Latina, o motor econômico do Brasil, e o meu amigo Haddad foi prefeito dessa cidade. Não enterrou dois anos ainda que ele saiu. Com o apoio do Lula, indicado pelo Lula, com a força do Lula, o Haddad perdeu para o Dória, que é um farsante, no primeiro turno. E isso em todas as urnas da capital. Agora, sobre esse assunto, o senhor disse que o Brasil não suportaria outra Dilma. Seria o Fernando Haddad. É exatamente o que eu penso, porque é a inexperiência. É a inexperiência. O Haddad, eu volto a dizer, eu tenho que ser delicado, porque eu sou amigo dele, pessoalmente. Eu ajudei o Lula, 16 anos, na luta. Não é possível. Eles hoje me agridam e me insultam, mas a minha história está aí posta. Eu ajudei o Lula. O Ceará foi o único estado do Brasil, e acredito que deva isso a uma militância modesta minha, que deu dois terços dos votos contra o impedimento, contra o impeachment. Aí o PT chega e se alia com o Renan Calheiros e com o Eunice Oliveira. Não dá mais para mim isso. Percebe? Com todo respeito ao meu estimado amigo, esse papelão que ele está cumprindo, ou o papel que ele está cumprindo, foi oferecido a mim. Na antevéspera da definição da não candidatura do Lula, o Lula, que é um velho amigo meu, pediu para eu ir lá, Curitiba. É uma revelação importantíssima. Muito importante, que todo mundo saiba disso. O Roberto Requião foi ao presídio, foi lá na prisão, e ligou para mim dizendo que o Lula estava pedindo para eu ir lá, queria que eu fosse o vice dele, aceitar ser vice dele, e substituí-lo no caso de frustração. E eu agradeci a honra, mas disse a ele que o Brasil não pode ter um presidente por procuração. Nosso país precisa de liderança, nosso país precisa de achar um caminho equilibrado, um caminho que a gente possa tirar os extremos dessa coisa, e tentar ver se a gente ajuda o Brasil a crescer, a produzir os empregos. Veja bem, o que aconteceu na eleição passada, Salomão? O Aécio perde por um pouquinho de nada, não reconhece o resultado, e não é possível que a gente não aprenda nada desse desastre. Essa confrontação violenta produziu o Bolsonaro. Pronto, falei o nome do coito.